Só Jesus é digno de ser adorado Jeremias 29,4 diz assim Assim diz o Senhor dos Exércitos O Deus de Israel a todos os exilados Que eu deportei de Jerusalém Vem para a Babilônia E ficai casas e habitai nelas Plantai pomares e comei o seu fruto Tomai esposas e gerai filhos e filhas Tomai esposas para os vossos filhos E dai vossas filhas a maridos Para que tenham filhos e filhas Multiplicai-vos aí E não vos diminuais O povo hebreu foi levado cativo Foi levado cativo Cativo é o que? Escravo, né? É E submetido a trabalhos forçados na Babilônia Cujo rei era nada mais, nada menos do que Nabucodonosor O homem mais poderoso da face da terra Lá em Daniel O profeta narra Que o próprio Nabucodonosor testemunha Ele teve um sonho E no sonho Deus mostrou que depois de Deus na terra era ele Uma árvore Ele viu no sonho uma árvore que crescia até os céus E sustentava o mundo inteiro Era ele E ele era um sujeito Que se encheu de vaidade De orgulho De prepotência E Achava que ele é quem estava castigando E dominando sobre os hebreus E todos os povos vizinhos Submetendo-os à escravidão Deus manda uma carta através do profeta Jeremias Dizendo que aquele povo dele, de Deus Que estava sendo cativo Deveria produzir Plantar pomares, comer os seus frutos E dar os seus filhos Em casamento Para que gerassem filhos E que se multiplicassem ali dentro da Babilônia Ou seja Nem Todo o poder do Nabucodonosor Do homem, do tirano Podia impedir o povo de Deus De crescer Ali dentro Em terra estrangeira Traduzindo Quem controla Todas as coisas Em todo o planeta Chama-se Senhor dos exércitos Mesmo os cativos Mesmo os cativos Os exilados Podem prosperar Aonde estiverem Sendo escravizados Se se colocarem Na dependência total de Deus Em qualquer lugar Você pode prosperar Essa obra Aonde chega Em qualquer caso Canto do mundo Ela abençoa As pessoas Ela toca os corações É É claro que ela atrai também Os adversários Faz parte Aliás A única maneira A única forma Do Senhor ser glorificado É existindo oposição A obra Adversários Porque foi assim Que ele mostrou O poder e a grandeza dele Quando o faraó Endureceu o coração Contra ele Então você Que faz oposição A obra E pensa que vai ter sucesso Na verdade Você está sendo usado Para que possamos Mostrar a grandeza E o poder de Deus Na obra Só isso Porque você Porque você nunca Vai prevalecer Contra a obra De Deus Nunca Jamais Então Deus Manda a carta E falou Para o profeta Jeremias Diga para eles Que eles vão Construir Dentro da Babilônia Os cativos Os escravos E vão produzir E vão plantar Comares E vão comer Seu fruto Vão prosperar Vão crescer Procurai a paz Da cidade Ou orai Pela paz Da cidade Para onde vos Desterrei Para onde vos enviei Orai por ela O Senhor Porque na sua paz Vós tereis paz Ou seja Aonde eu chego Por ter a unção E aprovação De Deus O chamado De Deus Eu passo A ser responsável Por abençoar Aquele lugar Aquele local Isso é interessante Para mim Para os bispos Para nós pastores Porque é com Pastores A cidade É difícil O país É difícil A região É grédula Eu Eu Ejeado Porque em todas as partes Do mundo Até na América E no Japão Eu fui fazer Imposição De mãos Provocou Tumulto Veio o xerife Eu tive Que me desculpar Com ele Estou dando assistência Porque hoje Eu ouvi falar Dessa obra Lá no Japão Eu mesmo Fiquei admirado Quando eu vi A fila Em volta Do quarteirão Eu ia com o bispo Eu vi aquela fila Eu falei Bispo Essa fila Como era um domingo Eu falei Essa fila É para pegar alimento Tem muito medigo Aqui No Japão Ele falou Não Essa fila É da imposição de mãos Eu falei O que? Ele falou Nós estamos chegando Perto da igreja A fila Já está aqui No Japão E muitos japoneses Sem entender Absolutamente Nada Que eu estava falando Porque tinha alguém Traduzindo E aí Eu achei Muito interessante Ir lá em Nova York Nova York As pessoas Só faltavam subir Na torre da igreja Olha lá Isso aí é Nova York Lá era Nagoya Japão Aí é Nova York Nova York Se fosse agora Na pandemia Eu ia levado preso Para a aglomeração É Aí é Nova York Então É Quando a palavra diz Orai pela paz Da cidade Para onde você for Porque ela tendo paz Você vai ter paz Isso quer dizer Que a minha oração Pode trazer a paz Para a cidade Ou bairro Onde eu moro A sua oração Pode fazer acontecer A paz É Continuando Porque assim Diz o Senhor Dos exércitos O Deus de Israel Não A profecia verdadeira Chama-se Palavra De Deus E se o profeta Profetizar E não acontecer Não foi Deus Que falou Ele é um mentiroso É É mentiroso Não interessa A religião E o que tem E as pessoas Sentem Coceirinhas Nos ouvidos Ficam atrás deles É Quando a casa Cai Né Hoje eu ouvi uma pessoa Dizendo Através da Mensagem Na Na televisão Ali no Nas redes sociais Que iria voltar Para a casa Ou seja Para a obra de Deus Onde ela conheceu Aqui no caso Que rodou 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 E como diz Aí Minas Deu com os burros Na água Se o burro Não souber nadar Você está a pé Através da água Burro sabe nadar Mas Atrás de profecias Atrás de Ó Blá 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 Conversinhas É Conversa mole É isso mesmo E aí Arruínam Né A vida Os caminhos Os projetos Nós não ensinamos você A seguir E a confiar em homens Não Eu desafio Qualquer pessoa Apresentar Qualquer fala Minha Nesses 41 anos Dizendo que Eu curei Fulano Que eu curo Que eu faço isso Eu faço aquilo Porque Eu faço questão De deixar claro Que Deus É o autor Das maravilhas Que eu e você Vemos Presenciamos E recebemos Porque é verdadeiro Isso Então A recomendação É não dar ouvidos A esses profetas Presta atenção Na palavra É Que estão no meio De vós Nem os vossos Adivinhos Nem deis ouvidos Os vossos sonhadores Que sempre sonham Segundo o vosso desejo Porque falsamente Profetizam eles Em meu nome Eu não os enviei Diz o Senhor Assim diz O Senhor Logo que se cumprirem Para Babilônia Esses 70 anos Que é uma profecia Né? E é verdadeira Atentarei Para vós outros E cumprirei Para convosco A minha boa palavra Tornando A trazer-vos Para este lugar Eu é que sei Que pensamentos Tenham a vossa respeito Diz o Senhor Pensamentos de paz E não de mal Para vos dar O fim Que desejais Deus não Nomeou este Ou aquele Não Ele próprio Está dizendo Que o que ele Pensa de nós É coisa boa O que ele Pensa para nós É coisa boa Ou seja O meio O começo Pode ser difícil O meio Mas ele promete Nos dar O fim Que desejamos Traduzindo A realização Dos projetos Dos sonhos A concretização Dos sonhos Você que está Aflito De repente A ciência Desenganou Economicamente falando Talvez você esteja Arruinado Achando que não tem Mais jeito Imagina um povo Escravo Nas mãos De um tirano Nenhum reino De parte nenhuma Do mundo Podia medir Força com Nabucodonosor Com a Babilônia Ninguém Os hebreus Estavam nas mãos Do Nabucodonosor Que era o homem Mais poderoso Da terra Imagina Seria mais ou menos Como Um presidente Da Coreia Do Norte Dominar Sobre o mundo inteiro Ou de um outro País Desse Ditador Né E Nabucodonosor Então Podia Escravizar Humilhar Tratar como Animais Aquele povo Aí veio uma Carta E na carta Estava tudo isso E o que aparecia De profeta No meio Daquele povo Deus falou Esquece O que esses profetas Estão falando Eu é que sei Que pensamento Tenho a vossa Respeito Pensamento De paz Ele falou E não de mal Para vos dar O fim Que desejais O que Deus Quer Me dar Não há Tirano Não há Poder Na face Da terra Que o impeça De dar Aprende isso O que Deus Quer te dar Ninguém Presta atenção No que eu vou Lhe dizer Grava isso Nenhuma Força Nenhum Poder Nenhuma Inteligência Ninguém Testemunho Eu tenho Eu tenho Autoridade Para dizer Eu falo Isso Com muita Propriedade Ninguém Pode impedir Você sabe Que alguns Grupos Tentaram 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 Me destruir Aqui no País E a minha Imagem A minha Reputação E botou A televisão Pesada Em cima E botou O povo Na rua Os obreiros Na rua Influenciaram Na justiça E botava A gente Para fora De prédio Comprava Prédio Tirava Programa E fazia Isso Você Via a gente Na televisão Daqui a pouco Não estava mais Você via Quem estava No lugar Para saber De quem Estou falando E depois Em outro E quem está No lugar Para saber De quem Estou falando E cadê Vai lá Ver o culto Ele vem aqui Contar Aqui para ver Ninguém Tira Do homem O que Deus Dá Ninguém 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 Aprende Isso Não tem Poder Na face Da terra Para tirar De você O que Deus Quer te dar Você deve Ter acompanhado A palavra Que eu preguei Para os bispos Pastores Um dia Desse O que O rei Perguntou O que Que eu devo Fazer O que Que deve Ser feito Ao homem A quem O rei Deseja honrar Você lembra E aí O ramal O adversário Do mordecai Não sabia De nada Ele achou Ele falou O rei Pode estar Falando de mim Quem o rei Desejaria honrar O cara Orgulhoso Prepotente Vaidoso De nenhum Nabucodonosor Aí ele O rei Deve botar A coroa Do rei A roupa Do rei O cavalo Do rei O anel Se faltou Pedir o cartão Do rei O cartão Do banco Mas deve ter dado Também Não proíbe Se faltou Falou O rei Deve botar Para ter uma Conta conjunta Mas não Mas não era dele E eu disse Para os bis Essa palavra O que é feito A um homem A um ser humano A um homem A mulher De Deus A quem o rei Deseja honrar Quem é esse rei Esse rei É Deus É Jesus Cristo Ele é o rei Da glória Tem um salmo Que diz assim Quem é o rei Da glória Quem é o rei Da glória O rei da glória É Jesus Então Olha lá Quem é esse Rei da glória O senhor Dos exércitos Ele é o rei Da glória Olha lá Qual é o salmo Filha 24 Tudo que Nela Ela se contém Com alguém Aqui A roupa Do rei O cavalo Do rei O rei Falou Então faz isso Com o judeu Jesus Cristo E esse camarada Tinha feito Uma forca Para o Mordecai Esse Ramã Quem já leu Isso aí Ele tinha Quem ouviu A mensagem Dos bispos Ele tinha Feito uma forca Para enforcar O Mordecai E ele tinha Autoridade Para isso Ele era O vice-presidente O vice-rei Ele tinha Autoridade Para ele Tinha feito Uma forca Para o Mordecai Aí a pessoa Para quem ele Tinha feito Uma forca O rei Deu uma ordem Põe no cavalo Do rei Botou E ele foi Puxando O cavalo Do rei Puxando O Mordecai Autoridade Lá Que fez Uma forca Aí saiu Na praça Gritando Viva Mordecai Aí o pessoal Os funcionários A própria mulher dele A mulher dele Falou Olha Esse Mordecai Com quem Com quem você Com quem você está lutando A mulher A mulher do A mulher do A mulher do Valentão Do poderoso Ela falou Se ele é da descendência Do judeu Vamos ver se você Entendeu a palavra Se ele é daqueles que Lutando contra o povo de Deus Ninguém 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 pode Ninguém Você pode até se iludir Achar que está conseguindo Mas não vai conseguir Não vai conseguir Então É desse jeito Né E aí a A carta que Deus mandou É que aquele povo Já ia começar a prosperar Antes de ser resgatado de lá Deus já tinha dado a palavra Que iria resgatar Trazer de volta o povo Hebreu Mas antes de tirá-los de lá Falou Pode construir casas aí Plantar palmares aí Pode casar os seus filhos E filhas E multiplicar as famílias É E depois ele disse Vocês não podem diminuir Nem na terra estranha Estrangeira Eu não sei se você entende A linguagem Mas isso aí Não é para aquele povo Isso aí é para nós Porque Aquele povo não existe mais Deus está dizendo Que se alguém teme a ele Se existe um povo Que o busca Que o teme Em terra estrangeira Consegue prosperar Em qualquer lugar Em qualquer campo Na cidade Aonde quer que for O povo de Deus prospera Amém? É É É desse jeito Você viu a mulher Lá nas Goianas E esses dias Ligou aqui o moço Lá na Califórnia Parece Né Perseguido ainda Já está com a segunda loja De automóvel Lá fora Lá fora Ele não está lavando o carro Lá para os americanos Não Pelo contrário Ele está vendendo Carrão para os americanos Entendeu? Hein? Ele está vendendo Lá nos Estados Unidos Eu vi uma vez Eu fiquei olhando assim Um carro diferente Que eu nunca tinha visto no Brasil Falei Meu Deus Um carro desse no Brasil Custa Em 600 a 700 mil Aqui Só que eu vi um preço Lá Eu chamei o vendedor Falei Quanto custa esse carro aí? Está certo isso aí? Ele falou Tá 18 mil dólares Falei Você está brincando Dá 100 mil Diferença? Meu Deus do céu Diferença? É porque lá Não tem esse imposto Que tem O sujeito que fabrica Um carro aqui no Brasil Ele paga outro carro De imposto Então é complicado Sem falar que Aí tem fatia Pro sindicato Tem mas não sei o que Não sei o que Não sei o que Então até chegar Pro consumidor Já era O sujeito que quer trabalhar É proibido de trabalhar Lá o sujeito Quer trabalhar 10 horas Ele trabalha Quer trabalhar 15 horas Ele trabalha Tão de hora que ele quiser E recebe Pelas horas que ele trabalha Né? Então é Diferente É mentalidade É espiritualidade É tudo diferente Mas aí Olha só O sujeito sai daqui Vai pra lá E prospera Você viu? Então não interessa Onde você for Você vai prosperar Aonde você pisar Deus vai te abençoar Por quê? Porque o Nabucodonosor Não conseguiu impedir Aquele povo Deus falou na carta Para o Jeremias Falou Entrega lá Entrega lá Para o rei Para o Nabucodonosor Eu é que sei Eu é que sei que pensamentos Tenho a vosso respeito Diz o Senhor Pensamentos de paz E não de mal Para vos dar o fim Que desejais Preste atenção No versículo 12 Então Me invocareis Passareis A orar A mim E eu vos ouvirei Buscar-me eis E me achareis Quando me buscardes De todo o vosso Coração Passareis A orar A mim É É que as pessoas Às vezes No desespero Busca ajuda De todos os lados Tem gente Que em vez de orar Deus ora Ao Valdemiro É verdade Valdemiro Não escuta A sua oração Só se você estiver Perto dele Se você estiver Do meu lado Eu escuto A sua oração Só não posso Responder Entendeu Tem gente Que ora Eu já vi Já Tem gente Que põe Uma imagem Lá Uma estátua E ora Enfim E ao homem Ou seja Esse passareis A orar A mim Sugere o seguinte Não adianta você Buscar socorro É Nos homens Não Não Porque qualquer pessoa Só pode te ajudar Se Deus O capacitar Se Deus O permitir Porque todo tipo De ajuda Que eu e você Recebemos Vem de Deus Mesmo que através Das pessoas Eu só posso te ajudar Se Deus me der Recurso Amém Eu não tenho recursos Próprios Não Eu não sou uma fonte De recurso Deus é a fonte De recurso Então Passareis A orar Amém Nós temos que orar A quem? Nós temos que solicitar O favor de quem? Olha lá E eu vos ouvirei Buscar-me Eis E me achareis Quando me buscar De todo O vosso Coração O que que é coração? Coração Coração é pensamento E sentimento É? Coração É isso Se o seu pensamento Estiver voltado Para Deus Totalmente voltado Para Ele Se você O busca De todo o coração Se Deus Ele é O principal Alvo Se Deus É prioridade Na sua vida Então Tudo o que você Pedir a Ele No devido tempo Ele vai te dar Amém? Amém? Amém Buscar-me Eis E me achareis Quando me buscar Antes de todo Não divida A sua fé Um pedacinho Para o Valdemiro Um pedacinho Para o São Benedito Para o São Longuin Um pedacinho Para esse Para aquele Não Para o presidente Para o prefeito Para o governador Não A sua fé Tem que ser exclusiva De Deus Jesus Cristo E a sua busca E a sua oração Também Amém? Versículo 14 Serei Achado De vós Diz o Senhor E farei mudar A vossa sorte Congregar-vos-ei De todas as nações E de todos os lugares Para onde vos lancei Diz o Senhor E tornarei A trazer-vos Ao lugar Onde vos mandei Para o exílio Que coisa Serei achado De vós Diz o Senhor E farei mudar A vossa sorte Deus fez a gente Com sorte Você sabia? É? É que a gente Às vezes Não tem sensibilidade Né? Quem tem um conhecido Ou um parente Ou um colega Ou Tinha Que morreu Nessa pandemia Levanta a mão Então É E aí Você está vivo Você sabe por que Você está vivo? Exatamente Porque Deus te deu Sorte Você tem Você tem O alimento Na sua casa Mas você deve Conhecer alguém Que não tem Não é verdade? É? É? Você tem Sorte O que é preciso Às vezes É fazer a oração De mudança De sorte Me dá Sorte Não Você já nasce Com ela É? Você nasceu Com sorte Eu aposto Eu acho que sou azarado Nada Você nasceu Com sorte Quem que nasceu Vestido Nasceu vestido Só uma pessoa Aparece ali Mas você nasceu De tena Ou de roupa esportiva Calça jeans Tem uma senhora Que está Como diz A ensineira Está escangalhando De rir do lado dele Fica de pé aí Filho Você por favor Fica de pé O que nasceu Esse aí Mas você nasceu Com essa camiseta Aí não Você era menor Né? Era uma camiseta Pequena Quando você nasceu Né? A para esquecer Tem que ser estudado Porque é o único Caso no mundo Né? A senhora Que estava do lado Dele A senhora Que é a esposa Dele? A senhora É o que Dele? Você conhece Ele? Ele nasceu De roupa Mesmo? Ah não? Acho que eu estou Entendendo errado Né? Você sabe Que uma pitadinha De humor Faz bem Para a gente Também Né? Não é verdade? O pessoal Fala de milho Às vezes É um palhaço Às vezes Ele está no MMA Não, hein? É que Faz bem Para a gente Eu perguntei o seguinte Quem nasceu Vestido Né? Quem nasceu Nú? Então você tem Muita sorte Que você está Vestido hoje Né? Não é verdade? É? Você tem Muita sorte Então É ou não é? Só que também Tem um porém Né? Você pode dizer Ó Eu nasci Nú Mas logo Fui Fui a Uma loja De roupas Um shopping Comprei roupas Comprei um berço Comprei Maisena Para fazer Mingau Leitinho Leitininho Da noninho Comprou Nada Rapaz Quem é que Foi alimentado E nem sabia Que alguém Estava te alimentando Levanta a mão Então você é uma pessoa De muita sorte De muita sorte Você sabe O que acontece Conosco? A gente só sabe Ver as derrotas E as dificuldades E as adversidades É? Se morreu um vizinho Seu de covid E você está vivo Então aquela palavra Cai mil ao seu lado Dez mil Eu estou direito Não é verdade? A gente não percebe Isso aqui é uma coisa Tem uma palavra Que diz um salmo assim A terra está cheia Da bondade de Deus Dos benefícios de Deus É? Olha lá A terra Está cheia Da bondade Do Senhor Eu e você Somos um povo De sorte Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí É que chega um momento Que a nossa sorte Precisa de um De um reparo É Você conhece a palavra Quem já ouviu Essa palavra Restaurar Quem já ouviu Tem alguém aqui Que trabalha Com restauração Você trabalha? Você restaura o que? Põe o microfone Para ele lá Bispo Por favor Você trabalha Com restauração Filho? Qual o seu nome? Antônio Antônio O que você faz? A gente restaura Eu tenho uma loja De móveis usados A gente compra Esses móveis E restaura Falta o restauração Pera aí Pera aí Pera aí Tem uma diferença Entre restaurar E fazer Fabricar? Sim Tem Tem muita diferença? Tem diferença Você consegue Restaurar Alguma coisa Que não foi feito ainda? Não Só aquilo que existe? Isso Só o que existe Obrigado filho Que Deus te Te prospere Rapaz Deus Deus escolheu você Tem coisa boa Chegando para você Você quer ver uma coisa? Ele não pode Restaurar Nada Que não exista Não O que diz lá no livro de Jó Versículo 42 Capítulo 42 Perdão Não é isso filho? Versículo 10 Deus Restaura 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 o que? A prosperidade de Jó Ou a sorte A minha Bíblia diz A sorte De Jó Mudou o Senhor A sorte De Jó Mudou Ou seja Restaurou Quando ele estourava Pelos seus amigos Já existia Já existia Já a sorte Sim ou não? Sim Sim Ela só foi o que? Restaurada Oh apóstolo Eu estou precisando De um reparo Tem hora Que tem que chamar O O artista O restaurador Que nesse caso é É o Senhor É? Tem que chamar ele Mas não fica Dando palpite Para ele Olha o Senhor Põe uma massinha Do lado de cá É Dá uma esticadinha Do lado de lá Deixa ele fazer Que ele faz Perfeito Foi ele que fez A primeira peça Foi ou não foi? Foi ou não foi? Foi ele Tem gente Que ia dar palpite Senhor No nariz aqui Não dá para dar uma Eu estou falando Claro que essa é uma figura De linguagem Eu estou falando De mudança No sentido De mostrar o caminho A saída Enfim As vezes a gente acha Que o caminho Senhor Eu acho que esse caminho Aqui está errado Como é que está errado? Deus sabe né? Deus conhece tudo Não Siga em frente Então Presta atenção O Senhor mudou A sorte De Jó O Senhor restaurou A sorte De Jó Você acha que é preciso De um retoque? Você acha que tem que chamar O artista Para dar um Então Mostra Onde eu estava Filho Não quero Não Tira do Jó Volta lá Hã? Olha lá Não Não é aí não Volta lá em cima Eu estou falando Da sorte Minha filha Tem sorte aí? Tem Seria achar De vós E diz o Senhor E farei mudar O que? Mudar Deus mudou De Jó Não mudou? Antes daquela fase Ruim Daquela sorte Daquela má sorte Jó Tinha tido Uma boa sorte Muito boa Mas parece que a restauração Ficou melhor Do que a fabricação Tem uma Tem umas coisas Na Bíblia Que me encantam Assim De certa De certa maneira Eu fico Passado Às vezes Deus fez o Jó Se você ver lá Havia na terra De Us Um homem Temente a Deus Desviava do mal Gerou filhos E filhas E assim foi Possuía Sete mil Ovilhas Três mil Camelos Quinhentas Juntas De bois Mil bois A expressão Juntas De bois É porque eram bois De serviço De trabalho Quando é boi De corte Ou leiteiro Você diz Tantas cabeças De gado Quando é boi De serviço São juntas Que eu arava terra Eu sei Eu candiava boi É Rapaz Quem tinha Três juntas De boi Lá ganhavam Dinheirão Na época Eu ficava Alugando Para os outros Imagina um sujeito Com quinhentas Juntas E assim Por diante Esse é o primeiro Estado dele O primeiro Estado Satanás Chegou Perto Dele Perto Vírgula Porque não conseguiu Entrar lá Aí começou A reclamar Tinha uma cerca E reclamou Com Deus Jó Tem tudo O senhor cerca Ele Cercasse E concebe Cerca Viva Sansão Do campo Conhece Aquela cerca De espinha O diabo Estava querendo Pular a cerca Para atingir Jó e a família E Deus Não deixava Teve um momento Que Deus Fale Toca nele Então Vamos ver E Jó Continuou Adorando E buscando De todo O que? Coração A mulher dele Não aguentou Não Mas aí No final Das contas Diz assim Mudou o senhor A sorte De Jó Jó Teve No princípio Uma grande Sorte E muita Prosperidade Mas depois Veio uma pandemia Na vida dele Pior do que Covid-19 Como é que chama Outro aí Que eles estão falando É Macron É Ômicron Por isso Credo É É francês Ô doido Variante Gente Não é fácil Não Não é fácil Não é fácil Junto com essa Coisa Toda Vem um monte De De Leis É Tanta coisa Só Deus Na causa E um jogo De interesse Um desvia Daqui Outro Desvia Dali Outro Desvia Colar E se você Falar Você vai Preso É Olha Só Deus Na causa Por isso A recomendação Deus Falou Não fica Ouvindo Esses camaradas Não Escuta A minha Palavra É Sobre Profecia Diz Daquilo E Jó 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 viveu Uma pandemia Terrível Só que Depois Tem um versículo Que diz assim Que o último Estado De Jó Assim Cruz 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 Credo Lá em Cisneiras Vocês falarem Vocês vão achar Que é minhoca Olha na minha terra Meu pai falava Arranca o minhocão Falava Para a gente pescar Então Cada coisa Aí Rapaz Tem umas coisas aí Terribles É Só Deus O segundo Estado Dele Foi horrível Não foi Igreja O último Estado O último Estado Durou Quantos Anos Cento E Quarenta Cento Quarenta É isso mesmo Filho Cento Quarenta Anos Que tal O Senhor Te dar Mais uns Cem Com muita Prosperidade O último Estado De Jó É Uma vez Eu vi um Pastor Pregando Sobre Jó Esse pastor Me conhecia E ele Ele falou O diabo Destruiu A vida De Jó Eu falei Destruiu o que A vida Não Deus falou Não toca na vida Dele Falou Não falou É E sabe o que Aconteceu Eu falei Pastor Você tem quantos Eu tenho Quarenta e dois Eu falei Meu filho Quando você vai Se eu chegar a setenta Tá bom Do meio derrubado Já Pois é O Jó Depois de tudo Toda dor de cabeça Pandemia Minhocão Diabo Carregue Jó viveu Mais cento e quarenta Anos E viu Seus filhos E os Filhos Dos seus filhos Jó viu Até a quarta geração Isso A primeira Pai Não é isso Não A primeira geração Dele Filho A primeira Filho A segunda Neto A terceira Bisneto A quarta E depois A em Cisneiro Só ensina Até a quarta Só Lá em Cisneiro No grupo Onde eu estudei Só ensina Até Depois A quinta É o que? E a sexta? E depois? Larga a palavra Para falar Macron Já está dando O seu trabalho Micron Larga quieto Eu só sei Que Deus mudou A sorte dele Eu sou um homem Com muitos defeitos Mas eu vou Entrar em oração E jejum E o ano De 2022 Vai ser muito Abençoado Na sua vida Deus vai mudar A sua sorte E na vida Da igreja Da obra Aplausos Aplausos Legenda Adriana Zanotto